E aí galera do Youtube, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês os discos de surf mil antigos de 1970, 1970, 1980. Então se você gostar, se inscreva no canal, dá aquele joinha e eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí